O Bolsonaro pode destruir o que ele quiser, ele não conseguiu destruir a Brantantera e ela chegou hoje. E se vocês permitirem, eu assisti o discurso do Bolsonaro, depois assisti a segunda vez, e eu estava escrevendo um textozinho de 5 ou 6 minutos que eu queria publicar amanhã, mas se vocês tiverem paciência de ouvir, eu gostaria de ler esse texto para vocês, sabe, em primeira mão, uma coisa que eu acho que o presidente do Brasil deveria ter feito na ONU. Se você permitir, Ana, eu terei essas poucas palavras mostrando o que um presidente do Brasil deveria ter feito na ONU se ele fosse responsável e fosse um presidente do Brasil. Por favor, presidente. As únicas palavras sensatas do discurso de Jair Bolsonaro hoje no Brasil, hoje na ONU, foram as primeiras quando ele disse o mundo precisa mesmo conhecer a verdade. Mas na boca de uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, até essa frase soou falsa. O que se esperava ouvir de um presidente são coisas simples, que estão indicadas no plano de reconstrução e transformação do Brasil apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. Algo que dissesse coisas mais ou menos assim. Senhoras e senhores desta Assembleia. O Brasil, sem vergonha de ter tido, ao longo dessa gravíssima pandemia, um governo que ignorou a ciência e desprezou a vida, o que resultou em mais de 136 mil mortes e mais de 4 milhões e meio contaminados pelo conflito. Queremos anunciar que, a partir deste momento, vamos realizar testes em massa na população para conhecer as verdadeiras dimensões da pandemia e enfrentá-las. Vamos recompor o orçamento da saúde para ter hospitais, médicos, enfermeiros e remédios, investindo o que for necessário para salvar vidas. Vamos manter o auxílio emergencial de R$ 600,00 e instituir o Mais Bolsa Família para que este valor seja pago mensalmente a todas as famílias vulneráveis. Os bancos públicos abrirão imediatamente créditos para as pequenas empresas. Retomaremos já as obras paradas para reativar a economia e gerar milhões de empregos. O governo brasileiro nunca mais fará propaganda enganosa de remédios, sem comprovação científica, nem voltará a desmoralizar medidas coletivas de prevenção. A partir de hoje, estamos decretando o desmatamento zéreo na Amazônia, no Pantanal, três anos de proibição total de queimadas e derrubadas para que a natureza tenha tempo de se recuperar da destruição. Convocaremos as Forças Armadas para combater o incêndio do Pantanal, a começar pelos 4 mil soldados que foram hoje deslocados para fazer provocação militar e responsável na nossa fronteira com a Venezuela. Os povos indígenas são irmãos da natureza e guardiões do meio ambiente. Terão prioridade nas ações emergenciais de saúde. Seu território e suas culturas voltarão a ser respeitadas com a retomada das demarcações de reservas em terras indígenas. Os cientistas e os agricultores brasileiros desenvolverão a mais avançada tecnologia para o cultivo de grãos e produção de proteína animal. Este conhecimento, a partir de hoje, voltará a ser utilizado em benefício da segurança alimentar do planeta e do povo brasileiro, de maneira social e ambientalmente sustentável. A partir de hoje, está proibido em nosso território o uso indiscriminado de insumos e sementes que representem riscos à saúde humana. Não é preciso destruir para botar comida na mesa. É preciso, sim, entregar terra, tecnologia e financiamento às centenas de milhares de famílias que trabalham no campo para alimentar as cidades. Estamos criando, hoje, um banco de terras públicas para retomar a reforma agrária no Brasil e reativando o financiamento da agricultura familiar. É, desta forma, garantindo segurança alimentar para a nossa população e produzindo com abundância, respeito ao meio ambiente e à saúde humana que o Brasil quer contribuir para saciar a fome do mundo. Senhoras e senhores participantes dessa Assembleia da ONU, essa Assembleia foi criada ao final da mais devastadora guerra de todos os tempos para construir a paz, promover a educação, a saúde, o trabalho digno, a produção de alimentos e o equilíbrio nas relações econômicas. Passados 75 anos, não tivemos sequer um dia sem guerra. O colonialismo deu lugar a outro tipo de dominação, ditada pela concentração de capitais da especulação financeira. O acesso à educação e saúde é uma miragem para a imensa maioria. A relação de trabalho regride ao que era no século XIX. É vergonha das vergonhas. 800 milhões de crianças passam fome todos os dias, no mesmo planeta em que uns poucos privilegiados nem sabem como gastar, ou sequer como cantar suas inacreditáveis fortunas. Como alertou o Papa Francisco, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. No Brasil, a partir de hoje, tudo o que o Estado fizer será no sentido de reverter séculos de desigualdade. O racismo estrutural que nos legou à escravidão, o patriarcado que discrimina as mulheres, superar o preconceito, a fome, a pobreza e o desemprego. A partir de hoje, o Brasil exercerá plenamente sua soberania. Não para oprimir quem quer que seja, mas para promover a integração da América Latina, a cooperação com a África, relações econômicas equilibradas e democráticas entre os países, defender o meio ambiente e a paz mundial. O Brasil quer para si o que deseja para todos os povos do planeta. Soberania, autodeterminação, acesso compartilhado ao conhecimento, às vacinas e medicamentos imprescindíveis, regras justas de comércio, ação internacional efetiva para o desenvolvimento e o combate à pobreza do mundo. O Brasil quer para todos democracia, paz e justiça. Era esse o discurso que o Bolsonaro deveria ter feito se ele tivesse o mínimo de compromisso com a verdade e com a soberania do nosso país. Espero ter respondido, Ana, a sua pergunta sobre o discurso do Bolsonaro.